Eu tenho uma pergunta para o Lucas e para o Vitor. Qual dos dois times está mais confiante para as cobranças? O Bahia que chegou fez dois gols ou o Ceará que botou no finzinho ali um golzinho para levar para a pênalti? Olha, Kelvin, eu acredito que pelo contexto do jogo, viu, as duas equipes chegam com a moral lá em cima, confiante. E não é ficando em cima do muro, porque até apostei lá aqui com o Vitor Vilar, lá no começo do programa, no começo do programa, da transmissão, mas eu acho que o Ceará, que teve aquele abatimento pelos gols, mas conseguiu superar, chega com a moral lá em cima e o Bahia, eu acho, viu, Vilar, que o Bahia pode ter dado uma sentidazinha, viu, porque estava muito confiante no jogo e o momento é o Ceará que chega com aquela moral um pouco maior, hein. Olha, veja bem, eu acho que o Bahia chega com uma vantagem psicológica grande por ter nesse mesmo castelão que a gente está vendo nessa bela imagem, nesse mesmo gol, é bom que se diga, o Bahia foi lá e garantiu sua vaga nessa final aqui, com os pênaltis, com esse personagem que vai pegar a pênalti novamente, né, que vai defender, que é Matheus Teixeira. Então, tem essa vantagem psicológica, mas do lado do Ceará, certamente o jogo favorece. E é o Bahia que vai para a cobrança do primeiro pênalti. Rodriguinho, autorizado, concentrado, Richard no gol, Rodriguinho bateu, gol do Bahia! É o primeiro do esquadrão de aço. Rodriguinho, mais uma vez, hein, na categoria, agora colocou lá em cima. Dessa vez o Richard foi na bola, mas a Asa Branca morreu no fundo dos gols. Agora vem a primeira cobrança da equipe do Vozão. Vina de joelhos. Lima, hein? É o Vina de joelhos e o Lima na cobrança. É o primeiro pênalti que vai ser em favor da equipe do Ceará. A decisão da Copa do Nordeste dos pênaltis. O Bahia venceu no tempo normal por 2 a 1. Lima, autorizado, Matheus Teixeira no gol. Atenção! Lima, lentamente, para a bola, bateu! Gol do Ceará! Empata a decisão aqui na Arena Castelão. Mais uma vez para você acompanhar. Com qualidade, o Lima colocou nas redes. O Matheus Teixeira acabou pulando para o outro lado. E aí você acompanhando por todos os detalhes. Tem torcedor joelhado, torcedor passando mal. Michel. Segura o teu coração, torcedor do Vozão, torcedor do esquadrão de aço. Juliana! Galdezani vai cobrar essa agora. Depois vem Lucas Araújo, Tony Anderson e finaliza com ponte. Obrigado, Juliana Lisboa. Matheus Galdezani. Richard, no detalhe para você. Segunda cobrança para a equipe do Bahia. Matheus Galdezani autorizado. Ele vai para a bola, batida para o gol do Bahia! É gol do esquadrão de aço, Matheus Galdezani. Convertendo a segunda cobrança. Michel. Juliana. Rapidinho, só para falar que o presidente do Bahia, Guilherme Belintane, está com um terço na mão. Está aqui rezando e muito nervoso. Vamos acompanhar atentamente aí. É o Jorginho na cobrança. Segunda cobrança para a equipe do Ceará. Sinta emoção. É a final da Lampers League, edição 2021. É a Copa do Nordeste e o Brasil completamente parado para acompanhar essa decisão. Jorginho arrumando a asa branca. Matheus Teixeira no gol. Que momento. Jorginho pode deixar. Tudo igual. Matheus Teixeira na esperança da torcida do Bahia. Jorginho para a bola. Bateu. Matheus Teixeira. Você é gigante, Matheus Teixeira. O Jorginho bateu. E o Matheus Teixeira defendeu essa cobrança. Olha aí o Jorginho que entrou no lugar do Vina só para bater o pênalti. Não conseguiu passar pelo Matheus Teixeira que tem estrela demais. E bateu muito mal. Entrou para bater o pênalti e bateu mal. Matheus foi muito bem no lance, mas o pênalti foi uma cobrança do Jorginho também. Vamos agora a mais uma cobrança. É a vez do Lucas Araújo. A terceira cobrança para a equipe do Bahia. Que vai vencendo por 2 a 1 a disputa de pênaltis. Lucas Araújo bateu. E o Jorginho. Você é o monstro Jorginho. Pegou. A defesa do paredão do Ceará. Isso aqui é Copa do Nordeste. É decisão. Pestindo com seu coração. Matheus Teixeira foi lá e pegou. O Jorginho foi lá e pegou. Lucas Mota. Olha, esse também viu como você disse. É um monstro. Foi lá e pegou. Disse aqui. Aqui não. Botou o Ceará de novo. Nas penalidades, hein, ô Michel. É o Marlon que vai para a cobrança. Pode deixar tudo igual. Na expectativa, Marlon na cobrança. Matheus Teixeira no gol. Autorizado, Marlon bateu para o gol. Para fora. Para fora. Ele bateu para fora do gol. Demonstrava uma tranquilidade. E aí na tentativa de tirar do goleiro, acabou tirando demais, Lucas Mota. Tirou demais e o detalhe, né? O Luiz Otávio vai lá, traz o Marlon, dá uma força para o Marlon. Assim como foi o Luiz Otávio que correu lá para dar uma moral para o Jorginho. E olha o Richard entregando a bola nas mãos do Tony Anderson. O Ceará precisa muito do Richard, hein, para voltar para essas penalidades, deixar tudo igual. É verdade, está 2x2, na verdade, né, Lucas Mota. O Ceará perdeu dois pênaltis, o Bahia perdeu um. Atenção, Tony Anderson autorizado o Richard no gol. Concentrado o Tony Anderson para a bola, bateu! Gol do Bahia! O Richard chegou a fazer a defesa parcial. Mas o Tony Anderson bateu forte. E ela morreu no fundo do gol para você rever. Plancada o Richard, quase, quase. Chegou na bola. E agora a esperança. E a responsabilidade é da equipe do Ceará. A gente vai acompanhando aí os detalhes. Sobral agora na bola. É o Fernando Sobral que vai na bola, no detalhe para você. Atenção, Fernando Sobral. Autorizado o Matheus Teixeira no gol. Lá vai Sobral, bateu para o gol do Ceará. Fez o gol. E aí agora ele foi abraçar o Richard. Porque se o Conte fizer, o Bahia fica com a conquista do título. Para você rever mais uma vez a cobrança do Sobral. Bateu bem no canto. Sem chance de defesa ali. Do goleiro da equipe do Bahia. Na semifinal, o Conte fez. E agora vamos ver. Atenção, torcedor do tricolor de aço. Atenção, torcedor do Mozão. Se o Conte fizer, o Bahia conquista o Tetra. Conte. Autorizado. Perna direita. Bateu para o gol. Fora Bahia, minha porra. O Bahia é tetra subiante da Copa do Noceste. Conte. Conte. Colocou no fundo do gol. Para a festa da torcida do Esquadrão de Aço. O Bahia conquista o Tetra Campeonato da Copa do Nordeste. E aí eu aproveitei em homenagem para o André Reine. Ele pediu aqui no Twitter que em caso do Bahia a gente ia soltar esse grito de guerra. A festa é sua, torcedor do Esquadrão de Aço. A festa é do Bahia que conquista o Tetra Campeonato da Copa do Nordeste. Vitor Vilar. O Bahia venceu no tempo normal e venceu nas penalidades.